oi gente começando mais um vídeo aqui para este canal e o vídeo de hoje gente é um pouquinho diferente dos vídeos que eu sempre posso por aqui né hoje eu vou conversar com vocês enquanto eu organizo essa casa gente segunda-feira por aqui tá e é eu vou começar colocando as roupas da alícia para poder lavar eu vou tentar a gente colocar assim para facilitar o meu dia hoje eu tenho que fazer isso vou realmente escrever no papel que gente quando a gente escreve as coisas no papel flui mais do que só a gente só pensar né parece que quando a gente escreve a gente consegue realmente exercer né então começar minha segunda-feira colocando as roupinhas da alícia para lavar tá ela já tá acordadinho como vocês viram aí e agarrada na mamãe gente e também toda segunda-feira vocês vão ver o meu marido por aqui tá porque ele não trabalha mais de segunda-feira tá gente por enquanto ele vai trabalhar somente de terça à sexta-feira então todas as segundas ele vai estar aqui em casa então vocês vão ver aí ele vai me ajudar nessa organização tá a gente sempre vendo domingo gente na segunda-feira a gente tá um pouco chururu jururu broco show desanimada para começar a semana porque às vezes o final de semana foi bem assim a gente curtiu bastante passeou alguma coisa assim ou não a gente começa a segunda-feira assim bem broco show mas vamos lá começar a organizar essa casa gente porque a nossa casa reflete né o que que a gente está sentindo por dentro né então vamos arrumar essa casa abrir essas janelas e deixar tudo arrumadinho e vamos começar depois colocar roupa para lavar meu marido começou a gente abaixar o berço da alícia tá que é como vocês viram no vídeo anterior ela aprendeu a sentar e ela já acorda gente quando assim a ela acordou ela já tá sentadinha no berço e ela já ficou em pé gente tá ficou sentadinha e sentadinha já colocou a mão na grade e ficou em pé claro que a gente tava por perto a gente viu graças a deus que a gente viu mas mesmo assim a gente ia abaixar tá então é eu acho que nossa bebê já tá crescendo né tivemos uma bebê em pé no berço então para evitar qualquer tipo de acidente descemos o berço né lá embaixo que aí não tem perigo dela ficar em pé e tombar né e cair acontecer algum acidente alguma coisa pior tá bom então meu marido já começou graças a deus essas coisas ele sabe fazer então ele abaixou o berço tá para enfim a gente te dar né continuidade e organizar hoje a casa não amanheceu assim tão bagunçada tão desorganizada mas gente sim tem coisa fora do lugar tem que passar um paninho no chão porque todo dia tem poeira suja né eu não sei vocês mas eu já falei isso para vocês né que eu gosto da minha casa arrumadinha tudo no lugar claro que não é principalmente se você chegar aqui em casa sem avisar você vai encontrar minha cabeça minha casa às vezes bagunçada brinquedo para lá coisa para me fazer né mas sempre quando eu sei ai que eu vou receber uma visita gente a primeira coisa que eu vou fazer é organizar minha casa porque assim eu não gosto de receber ninguém a minha casa bagunçada sei lá eu não gosto não sei vocês mas gente eu não gosto tá então é o que eu falei para vocês a nossa casa reflete como que a gente tá nessa nossa casa tá toda arrumadinha tudo no lugar é porque a gente está bem com a gente mesmo e quando tá tudo de perna para o ar é que a gente não está bem né lembra que eu já falei para vocês gente que quando eu estou mal parece que se eu ficar numa casa bagunçada parece que eu fico mais mal ainda fico pior do que eu já estou então isso tem todo um sentido e toda uma verdade isso daí viu gente então comece seu dia mesmo que a gente começa desanimada mas agradecendo a Deus por mais um dia a gente ter levantado a gente ter acordado né Deus deu a saúde né Deus deu aquele dia para a gente tentar e vencer mais uma vez tá todos os dias a gente tem que é o amanhã é um recomeço né que Deus dá para gente tentar fazer de novo fazer o nosso melhor e gente olha como que tá vocês estão vendo aí ela tá sentadinha na minha perna aí ela apoia e fica em ela tá muito muito espertinha graças a Deus claro que é no seu tempo cada bebê faz essas coisas no tempo certo no tempo determinado né mas eu vou falar uma coisa para vocês gente deixar o bebê no chão faz totalmente toda toda a diferença e eles desenvolvem bastante bastante mesmo tá e aí prontinho berço pronto tá tudo lá embaixo ficou um pouquinho mais dificultoso ficou pra porque eu dava mamar gente para ela é dentro do berço já deitadinha agora não tem como porque ele ficou bem lá e às vezes também na hora de colocar ela também é um pouquinho ruim porque tá bem lá embaixo mas né era preciso fazer isso e fizemos o aqui que tinha que ser feito e ela gente ó tá tentando levantar tá a gente não conseguiu filmar mas ela conseguiu levantar também tá gente ela tá muito muito espertinha tá então se o bebê tiver nessa fase aí também faz isso tá gente abaixa o berço porque sim pode acontecer de o bebê pendurar ali e cair para o outro lado e vocês viram como que não fica encostado na minha cama então é muito muito perigoso tá e a Francine e Davi estão para escola foram para escola cedinho né e eu vou começar a arrumar né o quartinho deles abrindo a janela porque gente casa escura eu não gosto de casa escura é casa escura né não traz coisas boas abre a janela para que a luz entre para dentro né fique tudo clarinho aí é tão bom é eu comecei arrumando o quarto da Francine e Davi quando não dá gente eu deixo o quarto para Francine arrumar quando ela chega tá mas quando eu tenho consigo né eu gosto de arrumar porque por exemplo aí eu arrumei ela ele sai ele sai cedo para escola né gente então quando eu consigo eu arrumo que eu falei eu vou ficar às vezes eu arrumei toda a casa e aí não tem significado né eu deixar o quarto bagunçado para eles arrumar quando eles chegarem né então quando eu consigo gente eu já vou arrumando começo pelo quarto deles tá é arrumo não tiro pó nem nada essas coisas quem faz é Francine mas eu dobro a coberta arrumo a cama né deixa a cama toda arrumadinha e aí eu decidi passar um mop no chão porque tinha muita muita bagunça muita bagunça não muita poeirinha gente aqui em casa junta muita poeira o telhado não é de que não não é de laje né é de tia ternite então suja bastante o chão os móveis tá e gente eu não costumo varrer a casa eu já falei para vocês que eu não gosto de varrer a casa por conta que o Davi tem rinite alérgica né então varrer a casa sobe muita poeira gente mas como com um mop não tem como você passar um mop sem varrer a casa então tem que fazer esse processo de primeiro varrer a casa para depois passar mas o que que eu tô fazendo eu molho a vassoura e passo a vassoura molhada no chão para mesmo que ele não tava em casa gente mas não subir tanta poeira tá deixei prontinho lá só para passar um op no chão e fui organizar o meu quarto também que é basicamente gente colocar coisas no lugar lugar né coisas que está fora do lugar no lugar e aí meu marido já pegou e já foi adiantar para mim essa parte de passar né o mop lá no chão tá bom arrumei a minha cama tá arrumei a nossa cama varri o meu quarto também para ele também depois vim passando né nós gente me ajuda bastante muito 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 quando assim eu não estou sozinha eu dou graças a deus porque me ajuda quando não é cuidando da alícia é com alguma coisa de casa né e ajuda a ficar tudo arrumadinho tá enquanto ele tava limpando para lá eu vim por dobrar roupinha da alícia gente sim com ela no colo gente ela é uma bebê grudadinha que gosta de colo tem pessoas que falar ai você é não não fala para mim né mas pessoas falam quando vê isso criança que a gente faz o serviço a criança no colo eu já vi comentários em outros lugares ai deixa no chão é só deixar no chão e fazer as coisas é só fazer isso e fazer as coisas e não é gente e assim eu quero curtir cada momento dela esse é o momento que ela quer né eu sei que vai chegar um momento que eu vou querer ficar com ela no colo e ela não vai querer mais meu colo então eu curto bastante esse momento é difícil é gente é muito difícil tem dias que a gente estressa fica nervosa né mas vamos vivendo um dia de cada vez e curtir essa fase que eu não vou ter mais filho né então eu tenho que curtir porque eu sei que eu vou sentir falta dessa parte depois tá e a gente sente gente realmente a gente sente tá meu marido foi passando um mope no chão gente eu preciso comprar outro eu quero comprar um maior que eu vi isso facilita muito a vida da gente muito muito mesmo não ficar toda hora eu tenho problema de tendinite tá gente esses dias eu tava com muita dor então não tem que ficar é torcendo o pano torcendo o pano toda hora nossa isso a facilita demais e a gente eu passo é que é coloco querosene na água então ficava com a mão toda gordurada de querosene cheirando querosene a mão então gente isso facilita não sei porque que eu não comprei né isso isso antes eu quero comprar outro um pouquinho maior tá que facilita muito 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 e vim varrer o tapete da sala e o marido vai tirar pó gente assim quando a gente tem uma rede de apoio isso ajuda muita gente não é sempre que eu tenho rede de apoio porque a maioria do tempo eu fico sozinha como você sabe meu marido trabalha francine fica é praticamente o dia inteiro na escola né então eu fico sozinha gente mas quando tem alguém para me ajudar é tão melhor tão mais fácil assim parece que eu consigo fazer as coisas com mais facilidade mais rápido sei lá gente mas isso ajuda bastante nossa se a gente pudesse ter alguém para nos ajudar todos os dias isso seria muito muito bom né varre o tapete aí ele vai tirar pó do sofá né e lá vai eu para cozinha para temida cozinha gente enquanto a gente tá querendo se não tá dormindo tá ela tá no andador aí na cozinha vocês vão ver já já ela aí brincando agora graças a Deus gente chegamos uma fase assim que ela gosta muito de ficar no chão tá às vezes ela chora porque quer ficar no chão já aconteceu de eu tá lá na rua na calçada e ela pedir para ir no chão gente vocês acreditam e eu coloco gente eu coloco sim a criança tem que ter esse contato não adianta a gente querer né às vezes você me vê com ela no colo não é porque eu quero ficar com ela no colo não é porque eu não quero que ela vá para o chão é ela que quer meu colo tá gente mas eu coloco no chão eu deixo sim ela ter esse contato que precisa desse contato né e ela tá numa fase onde que ela gosta de ficar no chão ela fica mais no andador ela gosta né eu não forço ela gosta o tempo dela ela ficou um pouquinho ela chorou eu pego tá então assim é ela tá nessa fase né caiu consigo fazer um pouquinho mais as minhas coisas tá mas hora que ela chora gente eu paro e vou pegar ela tá e olha o que que essa menininha fez abriu meu armagem foi a primeira vez que ela fez isso ela já tinha feito isso lá na minha mãe ela conseguiu abrir o armário da mamãe pegou uma panela não é bem uma panela é uma vasilha de alumínio e uma bacia de alumínio gente e ficou brincando com essa bacia de alumínio um tempão e aí que em casa foi a primeira vez que ela abriu o armário e ela simplesmente amou né mas aí onde ela tava não pode porque aí tem óleo tem sal gente eu vou ter que ver o que que eu vou fazer né porque quando abre a primeira vez ele sempre vai ali para poder mexer e gente vocês podem ter os melhores brinquedos que eles gostam eles gostam de brincar com panela tap o ar mexer em armário abrir porta fecha porta tirar as coisas de dentro do armário é bem desse jeito tá e eu vou começar a lavar a louça gente sabe não tem muita louça assim para lavar tá é mais coisas assim do café da manhã alguma coisa assim que que eu tô fazendo fazendo sempre quando a gente pode quando não é eu e meu marido quando não é nós é a Francine de deixar a louça lavada na pia gente isso facilita assim demais tá deixar a louça lavada da janta não amanhecer com a louça ali na pia né porque a gente no outro dia isso atrapalha bastante às vezes eu tenho que fazer almoço correndo aí tem um monte de louça na pia então facilita tanto gente tanto 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 né já deixar a louça limpinha conta para mim como que aí na sua casa se você consegue ter uma rotina de hoje eu vou fazer isso amanhã eu faço aquilo e no outro dia eu faço aqui no outro se você consegue deixar eu sei que tem pessoas que não dorme assim com uma colher suja em cima da pia gente eu queria ser essa pessoa viu de não conseguir dormir claro que às vezes a gente também muitas coisas muita organização demais atrapalha né também deixar a casa muito bagunçada também não é legal tá mas eu queria gente ser essa pessoa você acredita mas tem dia que o cansaço bate tanto que falar e vou deixar aí e depois no outro dia eu me arrependo de ter deixado e gente ó vocês viram ali se chorou pedi o colo peguei ela e eu queria fazer o que eu tava fazendo né e aí gente lá fui eu lavar louça com ela no colo sim lavei um pouquinho de louça com ela no colo né para ela ver o que eu tava fazendo para ela também né ela queria o meu colo e eu queria terminar de fazer o que eu queria fazer muitas vezes a gente quer terminar de fazer para gente ter aquele tempo com eles aquele tempo livre né depois o davi chega da escola né mas às vezes né por isso que acho que é o que incomoda a gente que é mãe que não conseguir fazer as coisas que a gente quer fazer para depois descansar e ter o tempo com eles e muitas das vezes a gente fica fazendo de picadinho né e acaba que é parece que a gente trabalha o dia inteiro parece não a gente trabalha o dia inteiro chega no final do dia e não acabou o serviço meu marido teve que sair então nessa hora tava só eu e davi alícia e eu fui buscar o davi na escola gente e ele ganhou um tênis olha esse tênis que ele ganhou da prefeitura ele ganhou um uniforme como já tinha mostrado para vocês vai ganhar mais um uniforme mais uma camiseta e mais uma bermuda tá e eles ganharam um tênis gente um tênis tá é da pé com o pé o tênis é lindo é muito lindo o davi amou tá ele já gente depois dessa hora que ele experimentou ele colocou de novo no pé o tênis ficou assim um pouquinho apertado tamanho foi assim ficou até um pouco grande eu fiquei com muito medo ficou um pouquinho apertado na lateral mas eu falei que era só ele andar um pouquinho que ela se aí ia ficar bom e foi dito e feito ele brincou um pouquinho com ele ele já foi com ele para escola e já laciou graças a deus gente que ele ganhou esse tênis que a gente às vezes fica sem pensando é compra um tênis aí tem que comprar um pai para escola e um para ficar e um para sair e e aquela coisa e nossa e facilitou bastante tá todas as crianças tá gente da escola municipal ganharam uniforme da prefeitura ganharam o os materiais né também da prefeitura e ganhar esse tênis gente olha graças a deus que vai ajudar assim muitas que a gente fica sempre pensando né é comprar uniforme não é barato comprar um sapato para poder ir para escola e eles ganharam graças a deus e eu já tinha arrumado tudo lá dentro gente já tinha feito almoço daí gera depois do almoço tá só que não deu para mim gravar para vocês tá porque eu queria realmente terminar o que eu tinha que fazer né meu marido foi lavar o quintal o quintal tava sujo e eu fui lavar o carrinho da alícia gente porque esse carrinho tava muito muito sujo assim eu lavei antes dela nascer nunca mais eu tinha lavado e agora tá uma fase que né ela come claro que eu prefiro dar comida para ela sentada no na cadeirinha dela mas às vezes come alguma coisa né e suja o carrinho e é poeira que vai pegando então eu falei gente deixa eu lavar esse carrinho cuidar gente esse carrinho assim eu vou falar uma coisa para vocês invistam num carrinho assim porque é muito muito bom tá facilita muito ele vem com o bebê conforto aí você consegue acoplar o bebê conforto aqui e esse carrinho gente ele é muito bom tem gente que não gosta aí esse carrinho é muito grande esse carrinho parece um bercinho ele é feio ele é grande gente facilita muito eu já tive outro carrinho da galzerano a francine teve o davi teve mas esse carrinho simplesmente maravilhoso e vale tá ele é caro é mas gente vale porque facilita muito só quem tem um sabe bom pelo menos eu na verdade já vi uma pessoa que teve falou que não gostou porque achava que o carrinho era muito grande mas gente ele é fácil de guardar assim se você souber fechar certinho dá para poder guardar ele desmontar ele desmontar ele fica bem pequenininho então é ele é grande mas se você souber fechar ele ele vai ficar pequenininho a gente carrega para todo lado onde a gente vai tá e aí eu fui lavar esse carrinho para ele ficar bem limpinho tá para gente poder continuar usando ali você vai usar até muito tempo se Deus quiser e depois quando ela não usar mais ele ainda vai tá bom né para mim passar para frente outra criança poder usar também né usufruir usar o carrinho era meu sonho gente tem um carrinho desse daí e dessa vez né o meu último é beber eu consegui comprar tá bom e é isso gente vou mostrar para vocês a minha casinha tá é simplesinha mas eu gosto dela sempre assim limpinha tinha colocado as roupinhas da Alice no farol a gente já tinha lavado aqui meu marido já tava lavando lá fora tá eu já tinha lavado o banheiro também tava tudo limpinho cheiroso bem gostoso tá e já era de tardezinho acho que era umas três e pouco quatro horas mais ou menos a Francine já tinha chegado da escola e hoje tinha feito um bolo de chocolate para gente tomar um café e claro né gente a pia já tinha louça lá que coisas que para ele lavar o bolo para me fazer o bolo né e lá para dentro a gente já tava tudo arrumadinho e chegamos no final do nosso dia olha aqui eu gente depois da roupa da Alice eu coloquei as nossas roupas para lavar eu nem mostrei para vocês coloquei as nossas roupas para lavar e aí gente eu não lembro que hora que era mas eu tinha tirado do varal e fui dobrar eu falei não não vou deixar essas roupas para dobrar amanhã sim eu vou dobrar hoje vocês estão vendo gente eu tô com a mesma roupa eu ainda não tinha tomado banho eu já tinha jantado já tinha dormido tá mas ainda não tinha tomado banho Alice já tinha jantado já tinha dormido e lá vai a mamãe né dobrar as roupas se a gente não deitar e dormir nunca vai acabar o serviço amanhã a gente vai acordar e ter mais tá bom eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente eu conversando com vocês conta para mim é como que é o dia de vocês se você também é assim uma mamãe como eu que trabalha bastante né que gosta de manter sua casa arrumadinha organizada eu me sinto feliz quando a Francine chega da escola o Davi chega da escola meu esposo chega do trabalho e a casa tá arrumada sabe tá um lar aconchegante pra esperar eles né que é tão ruim você chega do trabalho cansado você chega da escola cansada e chega e a casa às vezes tá aquela bagunça é o que eu falo para vocês bagunça gente nos traz coisas ruins tá não que a minha casa seja linda perfeita arrumada eu já falei para vocês isso vocês vê por aqui né mas sempre que eu consigo e eu posso eu gosto de manter minha casa assim um beijão fique com Deus